O meu olhar é nítido como um girassol. Tenho o costume de andar pelas estradas, olhando para a direita e para a esquerda, e de vez em quando olhando para trás. E o que vejo a cada momento é aquilo que nunca antes eu tinha visto. E eu sei dar por isso muito bem. Sei ter o pasmo essencial que tem uma criança. Se eu nascer, reparasse que nascer a deveras. Sinto-me nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo. Creio no mundo como no mal me quer, porque o vejo, mas não penso nele, porque pensar é não compreender. O mundo não se fez por pensarmos nele. Pensar é estar doente dos olhos, mas por olharmos para ele e estarmos de acordo. Eu não tenho filosofia. Tenho sentidos. Se falo na natureza, não é porque saiba o que ela é, mas porque a amo. E amo-a por isso. Porque quem ama, nunca sabe o que ama, nem sabe o que ama, nem o que é amar. Amar é a eterna inocência. E a única inocência, não pensar. Amar é a Eterna inocência. Amar é a eterna inocência. Amar é a eterna